Um dia muito especial para todos nós, última sexta-feira do mês de abril, muitos baianos mantendo a sua tradição de na última sexta-feira do mês subirem a colina sagrada e renovarem a sua fé e devoção com o nosso senhor do Bonfim e é claro que não poderia existir um ambiente mais favorável, um clima mais propício para que nós pudéssemos autorizar o início das obras de requalificação da colina sagrada não fosse, meu caro padre Edson, exatamente numa sexta-feira, exatamente nesse dia que muitos de nós vestimos branco para mostrar a nossa fé, mostrar a nossa confiança, mostrar como o nosso coração está conectado com o nosso senhor do Bonfim. Há poucos meses aqui estivemos para apresentar esse projeto e para autorizar a publicação do edital de licitação me comprometi que voltaria para dar ordem de serviço e autorizar o início imediato das obras como estamos fazendo na manhã de hoje. São 11 milhões e meio de reais que a Prefeitura está aplicando para requalificar todo esse sítio histórico e turístico da nossa cidade, recursos próprios do município. Cada centavo desses 11 milhões e meio de reais pertencem à cidade do Salvador. Uma demonstração muito clara de como toda a nossa cidade reconhece a importância da colina sagrada para a fé e a religiosidade dos baianos, mas também como um dos principais e mais importantes pontos de visitação turística do Brasil. Não apenas de Salvador, não apenas da Bahia, mas de todo o Brasil. Diariamente, aqui, nós temos pessoas do mundo inteiro que vêm conhecer um pouco mais da fé e da religiosidade do povo baiano. Aqui também nós temos o palco da principal festa popular religiosa da nossa terra. Todo ano, a lavagem do Bonfim mobiliza milhares e milhares de pessoas, mostrando que a nossa cidade, ela se diferencia de todas as outras no Brasil e no mundo, exatamente pela capacidade do seu povo de respeitar a diversidade, de conviver com a diferença, de respeitar as diversas crenças religiosas que dão as mãos para, nas ruas da nossa capital, mostrar a força, a beleza e a distinção do povo baiano. Meu caro amigo Padre Edson, nós iniciamos hoje um trabalho que vai durar até 12 meses. O prazo previsto para a conclusão desta obra é exatamente de um ano. No entanto, no que depender da Prefeitura, nós não vamos poupar esforços para tentar concluir esta obra em tempo recorde, inclusive entregando-a aos baianos antes dos 12 meses. Todos os recursos já estão separados e garantidos, aliás, como é uma característica das obras realizadas pela Prefeitura do Salvador.